É isso aí gente, estamos de volta, só dando uma atualizada aqui no facebook.com, o barro de Astros Ops, se você não foi lá ainda vá, dê uma olhadinha porque tem muita coisa bacana, com relação lá ao movimento ontem dos servidores dizendo não ao Tricano, já temos aí de participação 6 mil pessoas na nossa publicação lá. E com relação a nossa matéria que deu inclusive, que gerou inclusive o cancelamento lá do edital, por aquele bufezinho bem sem vergonha, caro, com coisas difíceis de engolir, numa situação complicada em que se encontram os servidores, também já temos lá mais de 4 mil pessoas participando, muito bacana, muito obrigado pela participação, a gente está com as redes sociais aí realmente dando muito resultado, grandes participações, toda a publicação nossa realmente bate esses números que são sempre superlativos e a gente fica muito feliz feliz de ver que o nosso amigo teresopolitano está também vendo que as nossas publicações são na verdade uma ferramenta de informação, uma ferramenta de participação popular. E como você viu, se não fosse o jornal lá atento a esse edital muito sem vergonha que foi publicado aí, nós teríamos aí um gasto superior aos 100 mil reais para fazer uma festinha vagabunda. Então, temos que ficar de olho e a nossa função é essa mesmo, é acompanhar, mostrar, botar a boca no trombone. Foi cancelado, depois da matéria do Jornal Diário, foi cancelado o edital. Não cancelaram porque estava tudo direitinho, né gente? Se foi cancelada é porque tinha realmente alguma coisa errada, como nós mostramos. Se não estava errado legalmente, sobretudo moralmente, estava isso por certo, por óbvio que estava, momento em que vive nosso município, servidores nas ruas dizendo não ao prefeito, inativos, cobrando na justiça a regularidade dos seus salários e aí mesmo nesse momento tão conturbado, vem a prefeitura com um editalzinho, né? Muito matreiro para contratar um bufezinho para uma festinha bem sem vergonha também. Não é para a gente engolir a seco, não. É para reivindicar mesmo, a gente viu que o controle cidadão dá resultado sim. Bom, mudamos nosso assunto. Meu amigo Valdair Queiroz, você sabe que terça-feira está sempre aqui comigo batendo um papo e hoje ele trouxe um amigo para a gente conversar aqui, né? Meu amigo Luiz Carlos está aqui também. Aliás, eu vou começar, não vou nem perguntar ao Valdair não, vou começar perguntando ao Luiz porque ele vem de uma função que, olha gente, a gente tem que tirar o chapéu porque é muito trabalhosa, né? O Luiz tem uma experiência muito grande. Como síndico de um prédio, você que mora em apartamento, você que convive em condomínio, sabe o quanto é complicado trabalhar todas essas questões. Eu imagino que você, Luiz, durante esses anos todos, né? Essas décadas que você trabalha como síndico, muitas histórias já passaram por você. É realmente difícil gerir um condomínio, gerir a convivência das pessoas no mesmo local de moradia? Antes de mais nada, gostaria de agradecer pela presença aqui, o convite do Valdair. Realmente, hoje ser síndico é espinhoso. É espinhoso, né? Mas é o cavaco mesmo do ofício e a gente vem batalhando já há bastante anos no meu prédio, eu desde 81. Cara, eu... Oito prédios... Não, são 13 prédios. 13 prédios, 208 apartamentos. 138 apartamentos. Então, eu... É um pequeno bairro, né, Luiz? É um pequeno bairro que tem que ser administrado ali, né? Porque é complicado. É, é. A quantidade de gente... Inclusive, a gente ficava um tempo, saía, depois tinha que voltar e hoje eu estou lá no momento. Aliás, tem uma história, né, Valdir, muito boa, né? Que teve um ano que ele não quis participar, o pessoal foi buscá-lo de volta. Teve uma época que houve uma certa... Alguém criou, criou-se uma oposição muito forte ao Luiz Carlos. Dizer qual é o prédio, qual é o conjunto, é o conjunto habitacional Serra dos Orgãos, Serra dos Orgãos. Lá na Barra do Imbuí. O chamado PNH da Barra do Conjunto Verde. Conjunto Verde, é o PNH, né? Então, aquele conjunto teve uma época, muito bem administrado, sempre foi, mas teve uma época que o pessoal estava começando, tinha um grupinho lá querendo tomar a posição e tal e queria derrubá-lo. Aí começou a fazer muita onda. Ele pegou, não concorreu à reeleição. Então, entrou o grupo de oposição e logo depois os moradores, quase que em peso, pediram para ele voltar. Pediram, pelo amor de Deus, que ele voltasse para a organização. E porque não é fácil, né? Aliás, é uma das grandes preocupações, e aliás, Luiz, é até importante a tua experiência para a gente falar um pouco sobre esse assunto, que a Fazenda Hermitagem, né? Aquele novo condomínio que surge, as pessoas, né? Ou a pessoa que estiver à frente do condomínio vai ter que ter habilidade, né? Porque são pessoas que não estão acostumadas, né? Vêm de casas, normalmente, vêm de bairros diferentes, não estão acostumadas a viver em comunidade e é difícil mesmo. Você tem que ceder a todo momento, tem que lutar pelo teu espaço, é uma situação bem complicada, requer esse cuidado. Vai ter que ter habilidade também, né? Qual o conselho que você daria lá para o pessoal? Olha, eu, inclusive, alguns moradores que moravam no meu prédio, que adquiriram lá os apartamentos, foram para lá, e eu até falo, olha, se precisar de alguma ajuda, alguma coisa, a gente está aí para poder ajudar. Mas tem que começar bem a coisa, porque senão, lá são bem maiores do que o meu conjunto. São mais, são bem maiores. Lá parece que são 1.700 apartamentos. É coisa para caralho. É dividido, não sei quantos blocos, então é complicado. Ainda mais pessoas que vêm de outra camada social. Pois é, é verdade. Então é difícil você chegar e adaptar. É complicado, né? O início agora é muito importante. E, Valdair, o que você acha que pode acontecer lá, se não houver esse cuidado aí com essa atenção especial? O condomínio tem tudo para ser uma cidade, uma nova, podemos chamar aquilo lá de nova cidade. É um novo bairro, né? É um novo bairro, um bairro grande, um bairro grande, todo mundo morando bem, porque os apartamentos são muito bons. São bons, é verdade. Agora, tem tudo para ser um bairro maravilhoso. Pode se transformar em uma favela. Pode até se transformar em uma favela perigosa. Eu costumo dizer que o brasileiro, para votar, é assim. Nós somos uma sociedade que não vai à reunião de condomínio. Sim, isso é verdade. E depois deixa rolar. E o condomínio diz diretamente ao interesse maior de cada família. É a segurança, inclusive a saúde, porque mal administrado pode ter problema de infiguração. E até a economia para valorizar ou desvalorizar. E até mesmo a moral do condomínio, a moral do prédio, a moral da família. Porque no Rio de Janeiro tem muitos casos. Nós temos um caso famoso do edifício chamado 200. Um edifício residencial e comercial que acabou se transformando em uma casa de prostituição. Sim. De prostituição, de drogas e tudo mais. Então, a escolha da administração do condomínio, do síndico, é muito importante. Muitos síndicos, muitos, sofrem injustiça por parte dos condomínios, que não querem saber de contas, mas depois reclamam. Que não querem ir à reunião para saber, para participar da administração, de aprovar se vai pintar dessa cor. Depois reclamam, porque está pintado de uma cor diferente do que ele gostava. Então, é uma função muito difícil ser síndico de edifício. Quando eu convidei o Luiz Carlos, eu achei que era um assunto interessante. É lógico, há gente ruim e boa em todas as profissões. Evidentemente. Tem policiais vagabundos, tem médicos maus profissionais, jornalistas maus profissionais. Tem até padres e pastores. Que também não são boa. Que também não são gente boa. Então, também há, entre os síndicos, também pode haver. Mas a maioria está lá se esforçando para agradar, para fazer tudo. O síndico, ele acaba sendo um profissional de 24 horas. Porque eu tenho certeza que o Luiz Carlos já deve ter sido chamado em casa, muitas vezes de madrugada. Mas com certeza. E às vezes no trabalho, o síndico, ele agora, a dedicação total lá, está aposentado, mas ele era comerciário. Muitas vezes as pessoas iam procurá-lo na casa comercial para falar com ele sobre o condomínio. Aliás, esse é um problema, né Luiz? Essa questão de você ter que estar 24 horas ali disponível. Muitas vezes as pessoas exigem essa dedicação, mas não reconhecem essa necessidade do profissional, né Luiz? No microfone, por favor. E lá, tem o seguinte, eu sou o síndico que administra o condomínio. Então, ainda tem que pesa mais. Porque a maioria dos condomínios em Teresópolis são geridos por administradores. Por administradores. O síndico contrata uma administradora e o cuidado. E o síndico fica por fora, mas a responsabilidade sempre é do síndico, não tem jeito. É ele quem assina, é ele quem... E o síndico é 24 horas mesmo, ele acabou de confirmar. Ele é o poder executivo, né Luiz? Você, até para você sair, para você ir para outro lugar, você está sempre em contato, entendeu? Não é mole não, é 24 horas mesmo. O síndico do edifício, eu vou falar aqui, eu morei nesse condomínio há alguns anos, e me lembro, eu me lembro aqui do síndico saindo para arranjar condução para socorrer uma família que tinha uma pessoa... É verdade, isso acontece mesmo. Outro caso, de um caso lá que pegou fogo, umas crianças sozinhas, crianças... Pegou fogo no apartamento. Você morava lá na época. É, e pegou fogo, até queimou toda uma mozinha, e ele teve que correr lá e atender, ajudar a atender aquela família. E o síndico também, às vezes, tem que empurrar carro, que o carro enguiçou lá do condomínio. Tem que fazer tudo, né Luiz? Então, é um trabalho muito grande. Uma vez, tem um dia, não sei qual é o dia, tem um dia do síndico. Tem, tem, tem dia do síndico. Tem um dia do síndico. Também não lembro, mas a gente pode confirmar depois ali, mas tem um dia do síndico. Nós participávamos de um programa na Rádio Terezópolis e era o dia do síndico. O que você acha e tal? Então, eu não lembro quem foi. Teve alguém que diz assim, ah, hoje é dia do síndico? Então, deve ser o dia que os condomínios têm direito de dar uma surra no síndico. Você vê. Foi uma brincadeira. Que absurdo. Eu não lembro quem foi que participou, que falou de brincadeira, mas... Claro, claro. Mas você sabe que toda brincadeira tem um fundinho ali, né? Que aquele não gostava de síndico. Agora, uma coisa que eu tenho que te perguntar, Luiz. O Valdeir tocou num assunto realmente que... E você que mora em condomínio sabe muito bem disso, né? A participação nas reuniões, nas assembleias é muito baixa. Isso não é só aqui em Terezópolis não, tá gente? No Brasil inteiro... Eu lembro que o programa Fantástico fez uma série de reportagens sobre o viver em condomínios, né? E eles já começaram com esse problema, né? Ou seja, o brasileiro que vive em condomínios já tem essa mania de não participar da reunião. E depois cobrar. E normalmente quem não vai é que enche mais o saco, né, Luiz? É verdade. As pessoas que não vão é que depois cobram. Porque elas que vão, ficam sabendo de tudo, né? E o síndico tá sempre socorrendo lá e a torneira ali, ele vai lá trocar a carrapinha da torneira. Ele vai, faz uma coisa, faz outra. E tem o exemplo, quando houve aquela catástrofe em Terezópolis, nós ficamos sem água lá. Então é carro-pipa, toda hora entramos, rapaz, né? Pra poder não deixar de abastecer o condomínio. E tem que dar o seu jeito, né? E reclamação que o vizinho tá fazendo barulho. Que o menino, que lá os meninos, tem tal menina, é muito bagunceiro. Então, todo tipo de reclamação, tudo vai em cima do síndico. E muita gente não percebe também, né, ou desconhece, mas o viver em condomínio também tem leis, né? Leis, inclusive. Não, tem o regulamento interno. Não só o regimento, nem só o regulamento interno, né, que é uma coisa interna ali do condomínio. Mas também tem leis de questão de silêncio, né, que precisam ser respeitadas, né? E muitas vezes as pessoas alegam esse desconhecimento pra poder abusar um pouquinho, né? Não, isso aí, o síndico tem que ter jogo de cintura. Porque você também não pode punir porque o outro falou. Você tem que apurar, tem que ver, tem que... Aliás, houve uma matéria também no jornal, até no Jornal Nacional, que falava que o síndico, além de outras coisas, é essa situação. Tem que ser investigador, né? Investigador. Porque não é mole, não, você vai pôr a denúncia que você, às vezes, não é verdade. É, é verdade, né? Por isso existe as ocorrências, a pessoa fazer, pra poder, a pessoa, então, aí sim. É, hoje tem a questão do livro de reclamação, né? Que é um instrumento importante até, o livro de reclamação é bacana. Porque pra amanhã, quando você se dirigir ao condomínio, você não, tá calçado no mar. Tá ali, né? Tá ali, tá registrado, né? Isso aí. Mas tem que saber usar também, né, gente? Não vai ficar usando o livro. Porque tem, ó, vou falar uma coisa, tem condomínio que livro de reclamação vira, né? É, confessionário, né? Que o cara vai lá pra abrir o coração, né? Tu não tá falando com o psicólogo, não. Aquela ali é pra reclamação de verdade que tem, né? Mas antes de mais nada, sempre saber administrar. Sempre. Você jamais pode punir alguém sem fazer uma coisa, haver um confronto, conversar, ver o que pode ser feito, entendeu? Isso é verdade, né? É um trabalho ardoso. É árduo, né? Tem que ser muito, pra ser síndico, tem que ser muito paciente. Tem que ser um engolidor de sapos. Crítica tá recebendo todo dia. Pra vir curto não resolve. Não dá, né? Eu me lembro quando... E quando o sistema de antena de televisão, que era muito deficiente, era muito antigo. E quando dava problema na novela das oito... Na hora da novela, então, era um sacrifício, né? Luiz, obrigado pela tua participação. Parabéns pelo teu empenho aí, por essa tua trajetória. Parabéns. Mais de 20 anos. Mais de 20 anos. Eu também. Aliás, parabéns ao pessoal do condomínio também, né? Eu também queria ressaltar que nessa andança toda de mais de 20 anos de administrar o condomínio, eu fui otorgado com um prêmio, que é difícil até no Estado. Olha que legal! Que a Secov, Rick, representa o condomínio. Secov, inclusive, muito legal, né? Eu trouxe até o... Nossa amiga Henrique tá sempre aqui com a gente. Eu trouxe até o... Olha que bacana, legal. Gestor, desse ano eu fui o melhor gestor do Estado. Legal. Fui regraçado com o prêmio. Na categoria gestão do síndico, né? Muito bacana, olha só. Isso abrange tudo. Rê, mostra aqui, ó. O prêmio. Não sei se você vai conseguir vender. É, já deu pra ver legal. Muito legal. E a Secov, você sabe, né? A Secov já esteve aqui com a gente algumas vezes, nosso amigo Henrique, né? Que entende tudo aí da parte de administração. Muito legal. Parabéns, Luiz. Muito legal mesmo, né? Parabéns. Nós falamos aqui de alguns problemas que o síndico tem. Tem mais um. A pessoa, às vezes, não pode pagar o condomínio. Fica devendo... Tem a questão da inadimência, né? Isso é muito difícil. E aí envolve toda essa dificuldade. Não é mais no momento que a gente tá vivendo agora, né? Alguns vão lá humildemente... Que a inadimplência aumentou. Alguns vão humildemente ao síndico e diz assim, desculpa, eu tô com problema, meu pagamento tá atrasado. Sim. Se ele for funcionar da prefeitura... Coitado. Então, meu pagamento tá atrasado. Se for posentado, então, né, vou daí. E aí... Esse, coitado. E, às vezes, tem alguns que são mais rudes. São, são. Não pago nada. Não sei o que. Então... Infelizmente, né? Ainda tem que aturar tudo isso. É uma profissão que, felizmente, eu nunca fui e nunca vou ser o síndico de edifício. Também não. Deixe pro pessoal que tem vocação. Luiz, obrigado pela tua participação. Valdaí vai continuar aqui comigo, tá, gente? Valdaí não vai embora, não. Então, vamos continuar aqui. A gente tem um bate-papo importante aqui depois do intervalo comercial. Luiz, parabéns. Mande um abraço lá pro pessoal do Conomínio também. Muito obrigado. E eu agradeço pela oportunidade. Nada. Eu que agradeço. Bom dia, Vatores. Bom dia. E você que tá em casa aí, ó. Não acabou, não? Daqui a pouco o Valdaí vai continuar aqui comigo. Hoje ainda tem Vanderlei Pérez, tem a foto do dia. Vamos repercutir as nossas entrevistas também, as nossas questões na rede social. Já, já, a gente tá de volta.